Quatro adolescentes, sendo três com 17 anos e um com 14, foram apreendidos por suspeita de cometer ato infracional análogo ao homicídio. Eles estavam envolvidos num crime de derramamento de sangue, né? O crime foi descoberto com a localização do corpo da vítima, enterrada em uma cova rasa na zona rural de Coronel Fabriciano. Gisele Ferreira já chega com essa ocorrência pesada de Coronel Fabriciano, mas o quarteto foi detido, né, Gisele? Bom dia pra você. Bom dia pra você, Nico. Bom dia pra todos que nos acompanham aqui na nossa programação. Olha só, a história deste homicídio começou na terça-feira dessa semana, quando os familiares da vítima acionaram a polícia após sentirem falta dela. A última vez que o José Salles Miranda Júnior, de 36 anos, foi visto, ele estava conversando com quatro adolescentes. E depois disso, segundo os familiares, ele contou o seguinte, que estes adolescentes o haviam chamado pra que ele pudesse enterrar uma droga numa região de mata em Coronel Fabriciano, na zona rural de Coronel Fabriciano, a troco de drogas. Ele enterraria uma droga e receberia outras drogas em troca deste serviço, né, digamos assim. E depois disso, o José Salles não foi mais visto. Ontem, a polícia militar foi acionada com a informação anônima de que havia um corpo enterrado em Cova Rasa, próximo a um bairro Corrego Novo, em Coronel Fabriciano, numa área de mata de difícil acesso, inclusive. As pessoas disseram que ali havia um corpo enterrado, informações anônimas. A polícia foi até o local, percebeu que havia terra mexida ali e, de fato, encontrou o corpo. Os militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para fazer a retirada do corpo do José Salles, que foi encaminhado para o IML de Ipatinga. E durante o rastreamento, os policiais militares foram direcionados, né, porque já havia essa suspeita, né, as últimas pessoas que tinham visto o José Salles seriam esses adolescentes de 14 e 17 anos. A polícia, durante o rastreamento, localizou os adolescentes que acabaram negando qualquer envolvimento com a morte do José Salles. No entanto, os adolescentes, os quatro, foram conduzidos à delegacia de polícia civil, né, para prestar esclarecimentos e eles todos negaram qualquer tipo de envolvimento. De acordo com a polícia militar, os quatro já possuem passagem pela polícia. A reportagem completa a gente também traz logo à noite no MG Record, Nico. Convite, Gisele, logo mais com o Saulo Bernardo, do MG Record, campeão do horário da noite. Você traz essa reportagem completa com imagens dele, Rodney Ferreira, Gisele Ferreira e Rodney Ferreira, a dupla de feras do Vale do Aço.